Olá senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, vou tentar falar um pouco mais baixo porque minha garganta está meio ruim, mas bom, eu queria comunicar a vocês que essa semana já acaba os vídeos de react do Young Lixo, Thrashtalk, e depois disso os react vão ser assim, vai ser a introdução aqui, o react na webcam e depois para finalizar aqui de novo, então é isso, eu queria agradecer de coração a todo mundo que está se inscrevendo, que está me apoiando, eu considero que a sua inscrição é um apoio ao meu canal, então você pode ter certeza que quando eu crescer, quando esse canal crescer eu vou lembrar de cada um que me apoia, que comenta, então muito obrigado de coração, e é isso, tá bom, essa semana já acaba, o vídeo de ontem, o vídeo de segunda-feira não foi postado porque teve uma queda de energia na minha casa, então eu vou postar terça, quarta e quinta, e vou finalizar o Thrashtalk, e aí vamos voltar com novos reacts, aqui, depois na webcam e depois aqui de novo, tá bom, vai voltar ao normal, e é basicamente isso, muito obrigado pela sua inscrição e pelo seu acesso. E aí 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 Ela tá curiosa com o meu jacobambubim Ela tá furosa com o meu jacobambubim Não esperem menos porque vim daqui a pô Os porra eles estão com ódio, durma na pia Ai que dó Tô chorando por vocês Cê nem me pergunta Onde consegue se botar essa blusa? Joga amarelo do fosca Tênis ágil do bruxo no esquema Isso me entabe minha cabeça Cazaca amarelo com o óleo está preta Cazaca amarelo com o óleo está preta Cazaca amarelo com o óleo está preta Cê nem me pergunta Onde consegue se botar essa blusa? Joga amarelo do fosca Tênis ágil do bruxo no esquema Isso me entabe minha cabeça Cazaca amarelo com o óleo está preta Cazaca amarelo com o óleo está preta Cazaca amarelo com o óleo está preta Meu jacobambuim já não tem quem me derrote Não nem tenta tua sorte no caminho do dragão Já perdendo o ojão e uma grande lição Que tomou porrada tu não rima nada por vir nada Nem usando a tua mão Achei que eu to emvenenci Se não tem que me ganhar aqui, acho que eu tô em vencer Acho que eu tô em vencer Só se tá forte, já não tem que me derrote Não entenda tua sorte no caminho do dragão Te apresento o João, é uma grande lição Que tomou porrada, tu não rima nada, move nada Nem usando a tua mão, alguém me belize Acho que eu tô em vencer Se não tem que me ganhar aqui, acho que eu tô em vencer Acho que eu tô em vencer E você nem me pergunta Onde consegue se botar essa blusa? Joga amarelo do Fusca Tênis adi do Bruce no esquema Luz pintado, pica Cazaga amarelo com o alista preto Cazaga amarelo com o alista preto Sem me perguntar Onde consegue se botar essa blusa? Joga amarelo do Fusca Tênis adi do Bruce no esquema Luz pintado, pica Cazaga amarelo com o alista preto Cazaga amarelo com o alista preto Cazaga amarelo com o alista preto Bom rapaziada Curti o som, de verdade Esse daqui eu diria que tá na terceira posição Não lembro como é que tá a minha lista aqui Acho que é a quarta posição, terceira Gostei, tem um beat bom Beatizada, gostei muito Tipo, na caixa de som deve ficar bem da hora o beat E é isso, mano Curti de verdade, mano De verdade Eu tô curtindo todas até então Menos a Danny Phantom Que foi a que eu gostei menos assim Não curti tanto E a Tomodachi É a minha número 1, tá Tem mais 3 aqui pra gente reagir Já vamos pra próxima Tchau